A grande maioria, eles falam que torcem pra gente. Mas eles não torcem, não. Por uma razão muito simples. Se a gente tá no mesmo nível, tá tudo legal. Tá tudo muito bem, como diz o outro. Agora, se eu começo a subir de nível, o amigo vem pra... Que legal, cara. Que legal. Mas ele fala isso, mas no fundo não tá legal. Porque ele queria estar no teu lugar. Ele queria estar no meu lugar. Só que tem um problema aqui, ó. Agora, quando você começa a crescer perante o teu amigo, o teu amigo certamente também queria crescer. Só que quando você cresce, você expõe ele à fraqueza dele. Enquanto você tá igual, ele diz assim, é, mas todo meu meio é assim. Então ele tem uma justificativa. É assim pra todo mundo. É assim pra todo mundo. Ele tem uma justificativa pra justificar o fracasso dele. Agora, se você sobe, a justificativa dele morre. Eles começam a olhar pra gente e diz, ah, caramba, o cara tá lá, tá subindo. Ele se sente mal com a gente. Então as pessoas começam a isolar a gente. Então qual é o ganho indireto? O ganho indireto é aprovação. A gente quer ser aprovado pelos amigos. A gente quer ser aprovado pela família. A gente quer ser aprovado pelas pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí